A Lair Teixeira de Oliveira, de 40 anos, e Márcio José Zeferino do Rosário, de 32, foram assassinados nesta viela, no bairro Retiro, em Volta Redonda. As vítimas moravam na Rua do Norte, próximo ao local do crime, e foram atingidas por pelo menos dois tiros cada. De acordo com a polícia, ambos tinham antecedentes criminais. Segundo a polícia, o caso é mais um que pode ter envolvimento com tráfico de drogas na região. A delegacia já deu início às investigações. As vítimas têm passagem por furto qualificado, e também por homicídio tentado e homicídio consumado. As investigações estão num momento muito inicial. De qualquer forma, tudo leva a crer que houve uma execução, já que as vítimas foram abatidas a tiros de arma de fogo, evidentemente, e é necessário frisar, pelas informações iniciais colhidas, as duas vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo informações da polícia, os autores do duplo homicídio foram dois homens. Segundo o padre Juarez, coordenador do movimento Resgate da Paz, e também morador do bairro Retiro, a localidade está com alto índice de violência. Um levantamento do movimento revela que desde o começo do ano até agora, já são mais de 40 homicídios na cidade. São mais de 50 mil mortes no Brasil por ano vítima de homicídio. A nossa cidade, esse ano, já soma 43 vítimas fatais, nos dados da funerária municipal, sobre homicídios. E o bairro do Retiro, esse ano, a gente tem que lamentar que é um bairro que tem sofrido muito com essa violência brutal, que é o homicídio. No bairro, a população teme pela segurança e pede uma solução ao poder público. A violência está muito, está demais. Tem que dar um jeitinho, não tem? A gente fica apreensivo, com medo, porque você hoje é vulnerável. A sociedade como toda está vulnerável.